O processo de uma negociação, ele começa quando? Na preparação. A preparação é o primeiro tópico de um processo de negociação. Depois vem troca de informações, as opções, que eu falei ali atrás, e o fechamento e o compromisso. Eu quero falar um pouquinho da preparação estratégica, para a gente não ter que lançar a mão do NHS. A preparação é tão importante que ela vem em primeiro lugar. E aqui nós temos sete itens, sete estágios da preparação, que no slide posterior nós vamos tratar deles um a um. Depois da preparação, imaginem comigo, eu estou me preparando, estou me preparando remotamente, exatamente, eu estou me preparando para uma negociação que vai acontecer, eu estou no meu escritório, na minha sala, me preparando. Para vocês terem ideia da importância, nós temos várias ferramentas de preparação. Nós temos a SWOT Análises, nós temos agora, eu estou trabalhando com um grupo de colegas cientistas em negociação, que nós estamos trabalhando o canvas de negociação. Tamanha a importância desse quesito, desse tópico na negociação. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas de preparação. Eu vou, inclusive, apresentar para vocês uma das ferramentas que eu uso, dependendo da complexidade da negociação que eu faço. E vocês vão receber isso amanhã. E eu trabalho dentro da minha pasta de trabalho, da minha mochila, eu trabalho com várias cópias dessa preparação, porque eu nunca sei quando é que vai surgir uma preparação, onde eu vou estar, quando vai surgir uma negociação. E aí, onde eu estiver, eu tenho condições de me preparar. Ele é muito simples, porque eu sou daquelas pessoas que valorizo o que é simples. E eu vou mostrar mais a posteriori para vocês. Troca de informações. Olha a palavrinha aí. É aqui que vai ficar definida a qualidade da negociação. Se é uma negociação que não tem troca de informação, imagina, você chega para negociar com a pessoa, você nem abriu a boca direito, a pessoa fala, isso aqui eu estou querendo R$ 1.200. Puxa, ninguém ouviu o outro, ninguém perguntou nada para o outro. A pessoa já jogou o preço. O que vai acontecer num reflexo humano? Vai ficar puxando. Se você tem mais poder, você vai ficar com a maior parte. Se você não tem poder, a maior parte vai ficar com ele. O que eu quero passar para vocês, contribuir nesse processo com vocês, é a importância da troca de informações. É você, na preparação, colocar, inclusive, quais perguntas você deve fazer quando você for sentar com ele. Porque é aquilo que eu estava dizendo. Você está se preparando remotamente. Aí você vem e senta na frente da pessoa. A partir daquele momento, você tem que explorar, no bom sentido, a troca de informações. É nesta abordagem que vem todo, continua um aspecto técnico de troca de informações, mas vai, vou trazer para vocês, a parte comportamental, de leitura de corpo, leitura de movimento de olhos, gestos que a pessoa vai fazer, tom de voz. Tudo isso é passível de uma interpretação para você saber como que você vai calibrar essa abordagem. E, geralmente, quando você, na preparação, você vai procurar saber a informação da pessoa, o maior número de informações possíveis, para poder tentar saber dela aspectos, inclusive, não só profissionais, mas aspectos pessoais. Então, aqui, é que vai dirigir a negociação. Se ela vai para um nível superior, um alto nível, criação de valor, ou se vai ficar restrita a preço. Não que as negociações baseadas em preço sejam ruins. Elas são limitadas, são pobres. São dignas de amadorismo. Porque, quando uma pessoa trabalha comigo, faz um curso comigo, de negociação, eu coloco a pessoa num nível superior, elevado, para, ao sentar com a pessoa, se a pessoa não tiver conhecimento, esse aluno, esse meu colega, vai conduzir a negociação num bom sentido de ganho mútuo e múltiplo. Ok? Então, depois, eu espero, depois de uma troca fluida de informações, aí nós vamos, nós temos condições de enumerar quais as propostas de solução. porque, quando não tem troca de informação, praticamente, não tem proposta de solução. Negociação baseada em preço, acabou. Havendo troca de informação, nós podemos explorar as opções de uma maneira mais evoluída, vamos dizer assim. E, depois, o fechamento e o compromisso.